O Ministério da Infraestrutura anunciou o acordo entre o Governo Federal e o Ministério Público Federal para a instalação de mil radares de controle de velocidade em rodovias que não foram concedidas à iniciativa privada. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas não detalhou o teor do acordo, mas disse que o acerto reduziu de 8 mil para 2.200, o número de faixas que serão fiscalizadas. Isso representa uma economia de 600 milhões de reais ao Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT, que é vinculado ao Ministério da Infraestrutura. O acordo ainda precisa ser homologado pela Justiça Federal.